Bem-vindo à Tarde Informativa. O Ministério Público determinou a reabertura do inquérito relativo ao desaparecimento de Madeline McCann. A decisão é uma consequência da proposta da Polícia Judiciária e da apresentação de novos indícios que justificam que a investigação prossiga. Em comunicado, a Procuradoria acrescenta que foi requerido ao juiz de instrução criminal o adiamento do acesso aos autos por prazo indispensável à conclusão da investigação. Recordo que o caso remonta a maio de 2007. A criança, na altura com 4 anos, desapareceu do quarto onde dormia com os irmãos no empreendimento turístico na Praia da Luz, no Algarve, onde a família inglesa estava de férias. A decisão que da Procuradoria Geral da República surge uma semana depois da Polícia Inglesa ter apresentado mais um retrato robô de um novo suspeito e indícios de avanços na investigação. A Scotland Yard já assodou a reabertura do inquérito em Portugal e sublinhou que vai decorrer em paralelo com a investigação britânica. O guião para a reforma do Estado vai ser aprovado no próximo Conselho de Ministros. Marques Guedes diz que o tema será... Marques Guedes diz que o caso remonta a reabertura do Estado vai ser aprovado no próximo Conselho de Ministros. Marques Guedes diz que o caso remonta a reabertura do Estado vai ser aprovado no próximo Conselho de Ministros.